É galera, vamos que vamos que estamos pra mais um vídeo, pra você que é leão e que é vitória de verdade, galera curta, compartilhe, se inscreva e dá essa força aí pra mim né, valeu? Vamos lá, mais duas equipes entram na briga do Z4, vamos ver quem são essas equipes, é galera, mais duas, é, o cenário muda a cada rodada do leão na série A, hoje fora da zona do rebaixamento, vitória se aproxima da equipe que até então não estavam na briga contra o rebaixamento, que é Atlético Paranaense. E Red Bull Bragantino, os dois times até o momento só marcaram 6 pontos em 8 jogos do retorno, enquanto isso o Colossal já somou 13 pontos neste período. Com isso, se o Vitória vencer o Internacional fora de casa neste domingo, ele empata em número de pontos com esses dois times, que inclusive ainda serão adversário do rubro negro baiano até o final da competição. Então, entrou também o Cristiúma, que se eu não me engano está lá no rebaixamento né, então o Cristiúma que está na briga aí, Corinthians, agora Atlético Paranaense, Bragantino, Vitória, eu acredito que caia dois aí, eu ainda acredito, ou é Fluminense e Cristiúma, ou é o Corinthians mais o Cristiúma. Espero que meu Vitória escape. Então, mais dois times entram na briga contra o rebaixamento, isso até melhora porque é o time, mais times, mais chance da gente estar ali. E aumentou a chance de a gente ficar de 50%, viu gente? Se ganhar do Inter vai para 60, estou muito feliz, vamos que vamos, vamos que vamos. Valeu galera!